Quando nós lidamos com funções de mais do que uma variável, a representação gráfica é uma ferramenta que não é tão útil no sentido de não nos fornecer tanta informação ou de, pura e simplesmente, não a conseguirmos obter. Vou tentar explicar-te qual é o significado disto que agora disse. Por exemplo, considera uma função da variável x, por exemplo, pode ser esta raiz de x, e suponho que vamos atribuindo valores a x e vamos calculando os valores de f ou de y. Por exemplo, quando x é 0, y é 0 e nós podemos, num referencial x, y, marcar o ponto com coordenada x, 0 e coordenada y, 0. Quando x é 2, o valor que a função toma é a raiz de 2 e nós podemos, num referencial, marcar esse ponto. E o que acontece é que podemos, por exemplo, dispor de um plotter, de um sistema automático, que, marcando muitos pontos, nos forneça uma linha, em que essa linha representa o nosso gráfico. E, portanto, podemos tirar bastante informação daí, podemos ver em que pontos ter uma apreciação rápida, qualitativa, dos intervalos em que a função decresce, cresce, de pontos onde tem máximos, mínimos, tudo isso. Quando nós passamos para uma função que depende mais do que uma variável, como, por exemplo, esta, a representação dos pontos, passamos a ter pontos em que as coordenadas, em vez de serem 2, passam a ser 3, x, y, z. E o que acontece é que nós atribuímos valores a x, y e calculamos z. E para cada cálculo destes obtemos um ponto. E depois, marcamos esse ponto num plano, onde temos um sistema de eixos que simula espaço. Mas, de facto, uma folha, o ecrã do teu computador não deixa de ser um plano. E qual é o problema que isto traz? Por exemplo, suponho que substituímos o x e o y por 0, os dois. Portanto, estamos a calcular a função no ponto 0, 0, como podes ver aqui em baixo. O valor da raiz é 0 e, portanto, obtemos um ponto com coordenadas x, 0, y, 0, z, 0, que podemos marcar aqui. Depois, podemos fazer o cálculo do valor de f para o caso em que o x vale 5 e o y, 1. Se substituirmos aqui, obtemos a raiz de 5 menos 1, que é a raiz de 4, que é 2. E, portanto, ficamos com o ponto de coordenadas 5, 1, 2, que está marcado aqui, x, 5, y, 1, e z, 2. O que acontece é que, por exemplo, se tu, a dada altura, marcares um ponto aqui, tu, em termos de espaço, tens i, i. Suponho que este ponto está no teu plano zx e que, aqui temos estas letras trocadas. Vou fazer aqui uma correção para ficar de acordo, embora não houvesse nenhum mal especial em designar-nos os eixos desta ou outra forma, mas estamos a usar esta designação de x e de y para estes eixos. Dizia eu que, se tu considerares um ponto sobre o teu plano zy e considerares que tens esse ponto no espaço em 3D e não sobre a tua folha, o que tu podes ver é que, se considerares uma reta perpendicular ao teu ecrã, que passe exatamente aqui por este ponto, portanto, tu tens todos os pontos que estão para lá dele, portanto, que entram pelo computador adentro, digamos assim, estão tapados por este, aqui. Portanto, este ponto tapa todos os outros que estão atrás dele. E, portanto, nós, ao contrário do que acontece neste caso, em que nenhum ponto que tu marques bloqueia qualquer outro ponto, aqui nós temos, conseguimos ter apenas uma visão parcial das formas que os gráficos têm. A maneira de podermos ter uma visão no todo era conseguirmos rodar este gráfico, mas isso não é possível ser feito se tu tiveres uma figura estática. E, se bem que alguns plotters permitam que a gente rode o sistema de eixos e, portanto, possamos observar a superfície obtida de vários ângulos, essa representação torna-se pouco clara quando nós temos funções com fórmulas mais complexas do que, por exemplo, termos apenas esta aqui. Ou do que termos apenas a equação de um plano ou de uma esfera que poderás ver quais são noutros vídeos. Portanto, isto faz com que, se tu quiseres calcular pontos onde uma função deste tipo tenha máximos ou tenha mínimos ou tenha zeros, a representação gráfica fornece uma ajuda muito menos relevante do que aquela que tu tens quando utilizas plotters para expulsarem gráficos de funções que dependem de uma variável só. E o caso piora bastante quando as variáveis, em vez de serem apenas duas, em vez de teres uma função que dependa só de x e y, ela depende de três variáveis. Porque, neste caso, cada ponto que a gente calcula, ele é representado por quatro números. E, portanto, nós teríamos que ter um gráfico a quatro dimensões, 4D, para podermos marcar pontos como este. Ora, o que acontece é que o nosso espaço tem três dimensões apenas. O nosso espaço euclidiano, o espaço onde a gente se move, tem três dimensões, o que torna impossível representar gráficos de funções que dependam de mais do que duas variáveis, como, por exemplo, esta. Nesse caso, se tu quiseres calcular os pontos onde a função é máxima, os pontos onde a função é mínima, os pontos onde ela é zero, regiões onde ela cresça mais rápido do que noutras, tudo isso tem que ser feito como cálculo, sem nenhuma espécie de auxílio gráfico. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.